Chocolate Chocolate Você sabe o que está a comer? Na nossa cultura tem-se o hábito de recompensar situações de sofrimento e stress com um doce. Além do açúcar ser responsável por uma sensação de prazer, associada à produção de serotonina pelo sistema límbico, ele tem ainda um efeito psicológico incutido na educação quando ainda somos crianças. Quem já não ouviu uma mãe falar ao seu filho Se te portares bem, darei-te um chocolate. Ou, se parares de chorar, vou dar-te um reboçado. E assim quando ficamos adultos, o doce, e em especial o chocolate, torna-se quase como um antidepressivo, uma cura momentânea para as nossas angústias. Porém, o que muitos não sabem, o chocolate que é visto como um bom menino, é na verdade um vilão da nossa saúde mental e física. Pois na sua composição química, contém mais de 300 substâncias que nos afetam. Neste momento quero destacar apenas 4 que são a feniletilamina, o ácido oxálico, a cafeína e a teobromina. Feniletilamina. A feniletilamina pode causar enxaqueca, pois constringe as paredes dos vasos sanguíneos do cérebro. Essa substância é apontada como vilão para a compulsão pelo doce. Pesquisas supõem que os cocólatras são pessoas com problemas no mecanismo que regulam a feniletilamina do corpo. Por isso, a substância estimula os centros de prazer da massa cinzenta e daí a vontade de não querer parar de comer. O ácido oxálico impede que o ferro, o magnésio e o cálcio sejam absorvidos pelo corpo. Em cada 100 gramas de cacau, há 500 miligramas dessa substância. Se ingerido em doses acima de 1500 miligramas, ele pode até matar, pois pode diminuir o nível de cálcio no nosso organismo abaixo do tolerado. Mesmo em doses não letais, o ácido oxálico é perigoso, porque ele forma oxalato de cálcio e este pode crescer na forma de pedras dolorosas na pexiga e nos rins. CAFAÍNA A cafeína é estimulante do sistema nervoso central. De acordo com o endocrinologista Valmir Coutinho, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, existem estudos que apontam que a região do cérebro, ativada com o consumo de chocolate, é a mesma afetada num dependente de cocaína. Esta substância causa dependência química, ou seja, vicia. Como a cafeína leva ao vício, a pessoa ingere cada vez mais essa substância. O consumo de cafeína pode causar irritabilidade, insónia, diarreia, palpitações no coração, podendo gerar mesmo problemas cardíacos. Há ainda problemas indiretos, como o aumento no risco de desenvolver diabetes. A cafeína também atrapalha a atuação da adenosina no cérebro, substância irresponsável por diminuir o ritmo de atividade dos neurónios, ou seja, provoca excitação em vez de calmaria. Esta substância potencializa o efeito da cafeína. A teobromina e a cafeína são semelhantes. Pode ser viciante, tem efeitos estimulantes e também estimula o coração no maior grau, ou seja, é um estimulante do miocárdio e também um vasodilatador e isto faz aumentar as batidas do coração. A teobromina pode causar insónia, tremores, inquietude, ansiedade, como também contribui para a produção aumentada de urina. Os efeitos colatorais adicionais incluem perda de apetite, náusea e vómito. Assim, fique evidenciado que alguns produtos que são saborosos ao paladar na verdade não são bons para a nossa saúde. Por isso tenha sempre um bom discernimento nas suas colhas e procure escolher sempre boas formas de sentir prazer ou de recompensar os seus filhos, se for esse o seu caso. Satanás exulta ao ver a família humana mergulhando mais e mais profundamente no sofrimento e na miséria. Ele sabe que as pessoas que têm hábitos errónios e corpo doente não podem servir a Deus tão resoluta, perseverante e puramente como se fossem sãos. O corpo doente afeta o cérebro. Com a mente servimos ao Senhor. A cabeça é a capital do corpo. Satanás triunfa na obra danosa que faz mediante o levar a família humana a condescender com hábitos que os destroem e uns aos outros. Pois por esse meio está ele roubando a Deus o serviço que lhe é devido. Ellen White, Livro Temperança, página 14, terceiro parágrafo. É pecado ser doente, pois toda a doença é resultado da transgressão. Ellen White, Conselhos sobre Saúde, página 37. Com Jesus conseguimos vencer todas as tentações. Sem Cristo não nos é possível vencer um só pecado ou resistir à menor tentação. Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 1, página 514. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe.